...notícias ocorreram na rede social com relação ao Covid-19 em Codó. Doutor, o processo das notícias que foram veiculadas na rede social com relação a 5 óbitos em Codó, realmente ocorreram 5 pessoas de ontem para hoje em Codó, devido à corrente? Não, não é verdade. Nós tivemos realmente 5 óbitos, porém, relacionados com a contratação da Covid-19, foram apenas 2 pacientes. 2 pacientes? 2 pacientes. Os outros pacientes foram atestados pela equipe médica e a causa mortis foi outras causas, nenhuma relacionada à Covid-19. Então não procede aquela vínculo? Não, não procede. Chegou outro paciente que já foi resgatado pelo PED aqui do Sandu, e esse paciente, quando chegou no hospital, já se encontrava em óbito. E aí, obviamente, foi feito também em todos os procedimentos. Então, nós tivemos 5 óbitos, sendo 2 Covid-19, 2 óbitos que não foram Covid-19, e um óbito que já foi constatado dentro da ambulância de resgate do segundo. Então, no processo, em relação aos equipamentos e testes de Covid-19, o processo de licitação está sendo finalizado e nós estamos adquirindo os testes em média de 20, 10, 15 de prefeituras, de municípios aqui circunvisíveis, que são parceiros, né, parceiros da nossa administração. Nós estamos pegando todos os dados. Assim que nós concluímos o nosso processo de licitação, e tivermos os nossos testes, aí, obviamente, aquilo que nós pegamos, nós pegamos, nós pegamos, nós pegamos os dados. Em relação ao equipamento de proteção individuais, são os EPIs, não está faltando equipamentos de proteção individuais. Não existe isso. O que existe, na realidade, é que, como existe uma quantidade pequena, nem a cada tido o volume, né, de pacientes e a prestação de serviço é muito alto, nós estamos, na realidade, atacando dentro dessa logística, dentro da nossa realidade. Mas os EPIs não estão faltando Obviamente que vai chegar a EPI Que também está emitido nesse processo De finalização da situação Sabemos que o Gagin passa por um processo De recuperação, de reforma Como é que está com a relação também Que foi colocada ontem Essa questão dos parceiros de corrente Estão misturados com os dois parceiros Como é que está a questão? Hoje nós temos uma aula Que foi totalmente reformada